Olá pessoal, estamos aqui de volta com uma notícia, gente, que acaba de ser confirmada, pessoal, isto mesmo. Essas e outras informações daqui a pouco, mas antes eu peço a você que é novo aqui, rapidamente, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, deixa seu like e vamos agora à primeira notícia. E eu abro, gente, esse vídeo, pessoal, com a ex aí, né, gente, na verdade, a viúva, gente, de Silvio Santos, isto mesmo. Após o falecimento aí, pessoal, do grande apresentador da televisão brasileira, Silvio Santos, sua mulher, Iris Abravanel, esposa do apresentador, uma notícia, né, gente, que ninguém esperava, pessoal, que fosse acontecer, gente. Isto porque ela deixará a mansão onde mora com seu marido no Morumbi, no Morumbi, na verdade, e deve se mudar, gente, em breve para o mesmo condomínio em que suas filhas residem. Segundo as informações, pessoal, antes de falecer, Silvio Santos comprou uma casa para sua esposa no mesmo condomínio de Patrícia, Daniela, Rebeca e Renata, em Alphaville. E então, ainda de acordo com o colunista Fábio Oliveira, o comunicador disse que não fazia sentido a Iris Abravanel morar sozinha no Morumbi quando ele não estivesse mais aqui, pessoal, isto mesmo. E como podemos ver, né, gente, Silvio Santos fez tudo certinho antes de tudo acontecer, né, pessoal, de sua morte, então, deixará, né, gente, ela deixará de morar, né, pessoal, nessa casa que viveu com ele por muitos anos e agora viver com as filhas no condomínio, gente. Ele comprou tudo antes, pessoal. É uma notícia triste, né, pessoal, para a querida, né, pessoal, Iris Abravanel. E também, se vocês vão sentir saudade, né, gente, sente saudade também do querido apresentador Silvio Santos, deixa aqui nos comentários. E vamos agora, gente, para a próxima notícia. Couve, gente, ao apresentador e jornalista César Trale trazer, gente, a triste notícia que comoveu, aí, gente, parte dos seus admiradores, isto mesmo. Uma notícia triste no Jornal Nacional que pegou muitas pessoas de surpresa também, gente. César Trale, então, foi o responsável, aí, pessoal, por dar uma notícia muito triste no Jornal Nacional na última quarta-feira. Morreu, aos 86 anos de idade, o ex-presidente do Peru, Alberto Fujimori, disse o âncora do telejornal exibido pela Globo. Antes de ser presidente, o ex-presidente do Peru foi apresentador também de televisão. O ex-presidente do Peruano foi uma figura controversa na história política do país, tendo governado o Peru de 92 a 2000 durante o seu mandado. Ele ficou conhecido, aí, pessoal, para quem não sabe, gente, por dar um autogolpe em 1992, dissolvendo o Congresso e assumindo poderes ditadoriais sobre a justificativa de combater a insurgência armada e a corrupção. Então, César Trale, a gente trouxe essa informação também, aí, né, gente, notícia da morte, pessoal, desse ex-presidente do Peru. E é isso aí, gente, agora vamos para a terceira notícia que também acaba de ser confirmada. Após, gente, a morte de um dos queridos atores, pessoal, de Hollywood, muito conhecido pelos seus trabalhos, principalmente, gente, em vários filmes internacionais, gente, isto mesmo. Para quem não sabe, né, gente, após o falecimento, aí, pessoal, e também o diagnóstico, pessoal, que desencadeou a depressão do ator Robin Williams, estava errado, gente. Isto mesmo, e só agora, gente, depois da morte dele, que aconteceu há muito tempo, foi revelada, aí, gente, que estava errado. E foi descoberto, gente, na autópsia. Isto mesmo, a morte de Robin Williams chocou Hollywood, principalmente, porque ele, que ele, né, pessoa que se encarregou de fazer rir o mundo inteiro com seus trabalhos na televisão. E escolheu para si, né, gente, um final muito trágico. Para quem não sabe, né, gente, ele acabou tirando a sua própria vida, gente, está o fato que chocou, né, gente, muitas pessoas. Em 2014, diante de um quadro de severo, de depressão, causado por um diagnóstico de Parkinson, o ator de 63 anos, infelizmente, né, pessoal, acabou tirando aí a sua própria vida. Agora, gente, uma década após a sua morte, um dos seus filhos conta, gente, como ele viveu seus últimos dias, pessoal. E a verdade por detrás da sua autópsia. Isso porque, neste domingo, gente, no último domingo, o ator completaria 73 anos se estivesse vivo. Em homenagem, seu filho, então, usou a rede social para escrever uma mensagem. Pai, naquele que seria seu 73 ano de aniversário, lembro-me de você por toda a esperança e alegria que você trouxe ao mundo. Não passa uma semana sem que alguém compartilhe comigo como você os ajudou em momentos difíceis. Estou muito grato e orgulhoso de ser seu filho. Eu vou te amar para sempre, disse o filho pessoal do ator. As palavras pessoal do primogênito vieram depois que soube de que qual a doença do ator realmente sofria, gente. A revelação dessa doença. Acontece que ele havia sido diagnosticado com Parkinson, notícia que lhe causou depressão e desencadeou, né, gente, aí, infelizmente, cometer a própria vida. No entanto, gente, a autópsia revelou que o que ele realmente sofria era demência com o corpo de LAV, DCL, como é escrito. Que causa sintomas semelhantes às doenças, diagnosticada incorretamente, pessoal, isto mesmo. E segundo o hospital, gente, essa doença é caracterizada pela deposição cerebral anormal da proteína alfa-sinucleína. Que forma, gente, agregados conhecidos como corpos de LAV. Nas fases, né, gente, iniciais, os sintomas podem ser muito ligeiros e sobrepor-se aos que aparecem noutras doenças, como a doença de Alzheimer ou doença de Parkinson. Então, né, gente, depois de muito tempo aí, né, gente, o diagnóstico real foi revelado aí, gente, depois de muita autópsia. Mas é uma notícia, né, gente, que muitas pessoas acabam, então, recordando, né, gente, desse grande ator que, infelizmente, acabou tirando aí, né, gente, infelizmente, a sua vida. Muito triste, né, pessoal, se vocês conheciam o trabalho dele também, deixa aqui nos comentários. Um dos grandes atores da televisão brasileira, principalmente na Rede Globo, gente, o ator Osmar Prado, isto mesmo. Se vocês gostam dele, gente, deixa aqui nos comentários uma nota para ele, de 0 a 10. Queremos saber a opinião de vocês. Pra quem não sabe, né, gente, o ator fez a última novela, gente, pra quem não sabe, na novela Pantanal, isto mesmo. Uma novela que fez grande sucesso, né, gente, que trouxe esse ator novamente a atuar nas novelas da Rede Globo. Mas muitas pessoas, poucas pessoas sabem, né, gente, o que o ator já passou na sua vida, pessoal, isto mesmo. Em uma recente entrevista, né, gente, o astro de Pantanal gravou uma minissérie na Globo com câncer, gente, isto mesmo. Ninguém sabia, né, pessoal, dessa doença, né, gente, que o ator acabou enfrentando, gente, isto mesmo. Isto porque em 2013, gente, o ator foi surpreendido ao receber um diagnóstico de um tumor na região da garganta. Ele foi submetido a cirurgias, sessões de quimioterapia e radioterapia. Ele disse assim, eu tive uma carcinoma de amígdala que foi detectado a tempo e retirado em duas cirurgias. Durante os exames, foi detectado um tumor de 3 centímetros no músculo da lateral do pescoço. Explicou o ator em entrevista ao Jornal Extra, gente, isto mesmo. Quando ainda estava se recuperando do procedimento da retirada desse tumor, Prado, gente, Osmar Prado, recebeu um convite do diretor José Luiz, pessoal, para atuar na novela. E mesmo assim, com câncer, ele foi para cima e não desistiu, né, pessoal, e seguiu seus trabalhos, que é uma paixão da vida dele, né, gente. Sempre atuar no teatro, no cinema e principalmente nas novelas, pessoal. Faz um pouquinho de tempo, né, gente, que o ator não é visto nas novelas brasileiras, mas ele está apenas no teatro também, com seus trabalhos. E se vocês conheciam um pouquinho dessa história dele, a situação que ele passou, que é bastante triste, mas conseguiu vencer o câncer, deixa aqui nos comentários, queremos saber a opinião de vocês. Fico por aqui e até o próximo vídeo.